No último vídeo aqui do canal do AEG, eu expliquei a razão para o Edgar Roster traído John Marston no final do Red Dead Redemption. Durante a explicação eu mostrei que uma das razões era o governador do estado da Elizabeth do Norte, o Nate Jones, que apesar de nunca aparecer na franquia, desempenha um papel muito importante no cenário político do primeiro Red Dead Redemption. E atendendo ao pedido de diversos inscritos que pediram em massa a produção de um vídeo sobre o governador, eu falarei sobre a história de ascensão e queda do governador Nate Jones. Então se tu curtir esse vídeo, considera tornar-se um membro do canal do AEG, para concorrer ao sorteio do Super Combo Red Dead 2 da Editora Europa e a cópia digital do Red Dead 2 Ultimate Edition da loja Friga Games. O sorteio já é no próximo dia 4 de fevereiro e tu pode participar a partir de R$ 7,99. Mas antes de começar esse vídeo, eu queria dar um recado para quem deseja mudar de vida em 2024, pois nesse ano tem uma oportunidade única para ganhar muito dinheiro, já que 2024 é o ano das criptomoedas. Mas o problema é que a maioria das pessoas vão cair em golpes e perder dinheiro nesse mercado, já que existe somente um método para aproveitar essa oportunidade com sucesso, sem risco de cair em golpes de pirâmides, day trade, robôs ou qualquer outro tipo de promessa milagrosa. Com o curso Aposente em 2024, você terá acesso ao método para investir da única forma possível para aproveitar as criptomoedas sem perder dinheiro. E se tu entrar pelo primeiro link na descrição, vai ter acesso ao curso com um desconto de 50%. Então para de perder tempo e aproveita a oportunidade, pois o desconto é válido por tempo limitado. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Pelo mais irônico que isso possa parecer, o Nate Jones é provavelmente um dos personagens mais importantes da história do Red Dead Redemption. E ele consegue tal feito sem ter nem mesmo um minuto de tela, já que nunca aparece fisicamente durante todo o jogo. Nós não temos acesso nem a uma fotografia do homem, tornando difícil até mesmo esboçar a sua aparência. Mas apesar disso, ele desempenha um papel crucial na história, já que recrutou o diretor do FBI, Edgar Ross, para ajudá-lo na sua empreitada de eleger-se governador do estado de Elizabeth do Norte. Sim, senhoras e senhores, no começo do jogo ele ainda não é governador. Mas sim um mero político que está concorrendo ao cargo, junto do candidato da oposição, Archibald Hutchinson. Como ele nunca aparece no jogo, a única maneira de obtermos informações sobre o homem é através dos artigos de jornal. Nós descobrimos muitas coisas interessantes através deles, incluindo as promessas de campanha do Nate Jones. Ele tem um plano de governo bem definido, prometendo bater forte contra a criminalidade. Esta era uma das principais preocupações do governo na época, já que os criminosos eram o principal obstáculo contra o progresso da sociedade moderna. Nós vemos isso durante o Red Dead 2, com o governo americano recorrendo a agências privadas, como os Pinkerton, para tentar acelerar a resolução deste problema. Mas cansados de não terem uma agência federal oficial, com a sua própria jurisdição federal para agir contra os criminosos, O governo americano decidiu parar de terceirizar a tarefa, criando em 1914 o Organ Bureau of Investigation, ou para os mais íntimos, o FBI. O homem escolhido para liderar a agência foi o ex-agente Pinkerton, Edgar Ross, já que ele tinha muita experiência em lidar com criminosos. Ele era o homem perfeito para o candidato Nate Jones, já que, assim como ele, o Edgar Ross não se importava com os meios empregados, desde que o objetivo final fosse cumprido. E o objetivo do futuro governador era bem ambicioso, já que ele prometeu reduzir a taxa de criminalidade e impostos em pelo menos 50% até o ano de 1915. Ainda prometeu que todas as famílias do estado teriam um carro, um banheiro interno e ao menos uma pessoa alfabetizada por família. Tudo isso sob o lema Tornar o Oeste Grande Novamente. Esse slogan pode parecer familiar, já que é bem parecido ao utilizado pelo ex-presidente americano Donald Trump durante as eleições do ano de 2016. Mas, na verdade, esse slogan é bem mais antigo do que isso, já que ele foi utilizado pela primeira vez nas eleições americanas de 1980 pelo então candidato republicano Ronald Reagan. Com isso, fica claro que a intenção da Rockstar é que o Nate Jones seja uma sátira ou estereótipo dos políticos do partido republicano, que muitas vezes são acusados de corrupção, racismo, machismo, sexismo e todos os ismos que tu possa imaginar. Isso também acontece com o Nate Jones, já que logo na matéria onde a sua candidatura é anunciada, é relatado que o homem sofre acusações de corrupção. E durante o curso do jogo, nós veremos que esses rumores circulam bastante pelas cidades, tanto que logo no começo da história, a primeira coisa que vemos são duas senhoras conversando sobre as polêmicas do homem. Aparentemente, Sr. Jones quer ir para governador, que é por isso que ele é tão preocupado com limpar o estado. Nate Jones, sim? Sua família não é nada de burro de burro que veio aqui depois da guerra. Eu não quero ser julgante, mas este estado não deveria ser governado por uma família tão desgustante. Uma família sem classe. E como deu pra ver, o Nate Jones era um homem de origem humilde, que de alguma forma, conseguiu ascender na vida ao conquistar uma grande fortuna. Apesar da maneira como o homem conquistou tal riqueza ser incerta, fica subentendido que foi de alguma maneira ilegal, já que moralidade não parece ser o ponto forte da família, tanto que circulam até mesmo boatos sobre a possível compra de eleitores. Mas avançando um pouco na história, mais precisamente após a missão O Esporte de Reis e Mentirosos, Quando participamos de uma corrida de cavalo para Nigel West Dickens, é lançado a edição 54 do Jornal do Jogo, relatando as polêmicas em que o candidato da oposição, Archibald Hutchinson, envolveu-se recentemente. Em um artigo repleto de sátiras ao racismo americano dos anos 1911, a matéria relata que foi descoberto que Archibald e sua família desrespeitaram importantes regulamentações governamentais em vários dos negócios que possui e administra no estado do Alabama. Além disso, também foi acusado do crime de evasão fiscal e inadimplência. Mas o pior ainda está por vir, já que ele também foi acusado de, abre aspas, não conseguir impor a segregação racial de forma adequada, fecha aspas. Acreditem ou não, mas ele cometeu a heresia de permitir que não-brancos se sentassem na mesma mesa que os europeus, autorizando que negros, índios, mexicanos e outras pessoas de cores não especificadas comessem, bebessem, rezassem, recebessem cuidados médicos e ensino educacional em estabelecimentos pertencentes ou administrados pela família Hutchinson, incluindo uma igreja onde seu irmão prega. Em resposta às acusações, o escritório do Sr. Hutchinson respondeu, abre aspas, O candidato refuta amargamente essas acusações, pois como todo bom americano, ele é um supremacista racial apaixonado e compreende implicitamente que a ordem natural das coisas deve ser mantida. No entanto, ele preferiria concentrar a campanha em coisas que são importantes para a região. Questões como a criminalidade, a prestação de cuidados de saúde e a expansão urbana são muito importantes para a campanha, muito mais do que alguns insultos tolos sobre a segregação racial, fecha aspas. Como deu pra ver, o concorrente do Nate Jones foi expurgado da corrida eleitoral quando esses nefastos rumores sobre a sua moralidade foram vazados em uma sociedade americana extremamente racista da época. Ao relembrarmos a conversa das senhoras no trem, poderemos notar que elas falam que, além de conquistar muita riqueza, o Nate Jones também conquistou muitos amigos no meio político. Então fica subentendido que o homem utilizou desses meios para investigar a vida do candidato em sua terra natal, para descobrir podres e acabar com as suas chances de eleger-se. E com o Archibald Atkinson fora da corrida eleitoral, o Nate Jones estava com o caminho livre para tornar-se governador da Elizabeth do Oeste. Inclusive, mais pra frente no jogo, nós descobrimos que este é o seu modus operandis, já que assim como o Edgar Ross, o Nate Jones é um homem cruel e inescropuloso, capaz de tudo para atingir os seus objetivos. Mas antes de continuar com a história, tu sabia que a loja parceira aqui do canal, a Friga Games, está com uma mega promoção nos jogos da franquia Red Dead? Com o cupom RDR235, o Red Dead 2 pode sair por menos de R$50,00 para Playstation ou Xbox. Mas caso tu queira comprar outros jogos, também pode usar o cupom SUMMER2024. Ele é válido para todos os jogos do catálogo, incluindo os lançamentos. Então clica no link do primeiro comentário fixado, para aproveitar as ofertas e garantir o teu jogo para o final de semana. Mas voltando para o assunto, tempos depois, após a missão Civilização a qualquer custo, quando conhecemos o Capitão de Santa em escaleira, nós temos novas notícias sobre o Nate Jones, já que ele reivindicou o crédito pela recente reabertura das fronteiras dos Estados Unidos com o México. Segundo Nate, isso foi possível por conta dos seus laços estreitos com os funcionários do governo mexicano e da sua, entre aspas, profunda compreensão das relações internacionais, fecha aspas. E não é de se estranhar a boa relação do Nate Jones com o governo mexicano, já que durante esta parte da história, nós descobrimos que todas as searas do governo são corruptas, já que são compostas por pessoas como o Capitão de Santa, o Coronel Allende, e o então presidente Ignacio Sanchez. E pouco tempo após a abertura das fronteiras, enquanto John Marston ainda estava na sua caçada a Bill e Javier, o Nate Jones elegeu-se governador do estado da Elizabeth do Norte. Nós descobrimos isso na edição 57 do Jornal do Jogo, desbloqueado após a missão Guardião da Irmã, quando John ajuda a revolucionária Luisa Fortuna, escoltando a sua irmã até as docas. O artigo relata que, como previsto, Nate Jones esmagou seu concorrente, conquistando 74% dos votos válidos. A sua superioridade foi tanta que, inclusive, foi relatado que 40% dos eleitores sequer conheciam o nome do seu oponente, o Archibald Hutchinson. Em comemoração à célebre vitória, o recém-eleito governador comemorou em uma grande festa no hotel de Blackwater, com um banquete luxuoso para amigos, familiares e colaboradores de campanha. Tudo isso ao som de muita música, já que haviam mais de 200 músicos presentes na festa. Em uma declaração ao jornal, o Nate disse que tal festa tinha o objetivo de aumentar a conscientização sobre os problemas da pobreza e da desigualdade social na região. Ai, ai, cara, incrível como a Rockstar é mestra em tirar sarro dessas coisas, como político fingindo gostar de pobre, tirando aquelas fotos toscas comendo pastel e coisa do gênero, iludindo os eleitores, fingindo que se preocupam com os problemas que assolam os pobres e por aí vai. Mas, enfim, auxiliado pelo diretor do FBI, Edgar Ross, o Nate Jones conquistou o seu grande objetivo político, tornando-se o governador. Mas, infelizmente para ele, a paz e sossego duraram pouco tempo, já que ainda durante a estadia do John no México, o Nate começou a receber ataques contundentes de adversários políticos, colocando em xeque a sua moralidade e idoneidade. Isso é relatado na edição 58 do Jornal do Jogo, que é desbloqueado logo após a missão, um horário marcado, quando finalmente matamos o Capitão Allende e o Bill Williamson, com os rebeldes assumindo o controle do México. O artigo relata que um político opositor, o Aldous Washington, tem sido líder de uma série de acusações que o governador vem sofrendo. As acusações vão desde corrupção até crimes de fraude eleitoral, extorsão, sequestro e até mesmo depravação sexual. Além de todos esses B.O.s, o opositor ainda questiona as participações da rica família do governador com empresas locais do estado, incluindo as ferrovias que são estatais. Isso coloca o governador em xeque, já que poderia haver conflito entre a sua vida política e empresarial, já que com uma simples canetada, o homem poderia favorecer as empresas geridas pela sua família. Em respostas a essas acusações, o governador Nate Jones chamou o Aldous Washington de picareta, declarando que, abre aspas, essas acusações não passam de calúnias ciumentas, oriundas de um homem lamentável que se agarra desesperadamente a sua carreira, igual a um homem que está se afogando a um pedaço de madeira, fecha aspas. E diferente dos demais artigos de jornal sobre o governador, este é um que de fato gera repercussões no jogo, tendo até mesmo uma missão secundária onde participamos dessa zorra toda. A missão se chama Lobista Americano e é desbloqueada na volta de Marston aos Estados Unidos, ficando localizada no gazebo da Praça Municipal de Blackwater. Nela nós conhecemos o Mr. Fillmore, um aliado do governador Nate Jones. No diálogo, ele expressa sua preocupação com os rumores que circulam sobre o governador, com a maioria deles vindo do seu opositor político, o Aldous Washington, o mesmo homem citado no artigo de jornal anterior, acusando o prefeito de inúmeros crimes, incluindo o favorecimento das empresas da sua família. Ao fim do diálogo, o aliado fornece uma série de fotografias íntimas, registrando o opositor político em uma estadia, numa casa voltada ao entretenimento adulto. Com estas fotos, o John poderia convencer o homem a parar de criticar o governador, coisa que o John fez com maestria, já que encontra o homem no banco de Blackwater, onde ambos têm uma conversa bastante amigável sobre o governador, culminando em um comprometimento repentino e inesperado de Aldous Washington. Don't. Would you care to take a quick look at a couple of photographs of you coming out of a fine place of not much repute? What? Ah. 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 As I was saying, before I was so rudely interrupted, Nate Johns is a fine, fine man, and an even better governor. And I consider it an honor to call him my friend. Wise man. Com a missão cumprida, o John fatura a bolada de 20 dólares e segue com a sua vida. Eu não sei vocês, mas só eu achei 20 dólares uma mixaria de pagamento. Tudo bem que isso é o equivalente a 650 doletas nos dias de hoje, algo em torno de 3.200 reais na cotação de hoje, mas considerando que o Nate Johns é um político de muitas posses, eu estava esperando pelo menos uns 500 dólares. Mas enfim, apesar dos esforços contínuos do governador para acalmar os críticos, o seu mandato foi de mal a pior ao longo dos anos, já que após 3 anos desta missão, durante o epílogo do Red Dead 1, é lançado a última edição do jornal de Blackwater. Nele há um artigo bem curioso anunciando que o governador Nate Johns foi indiciado. Isso mesmo tu não ouviu errado. Ele foi formalmente acusado por diversos crimes da seara criminal, incluindo corrupção, extorsão e indecência moral. Ele também foi acusado de estar ligado a uma série de desaparecimentos de políticos e sindicalistas rivais. Além disso, também está sendo investigado pela aquisição forçada de terras agrícolas, em nome de empresas nas quais a sua família detém uma participação majoritária. E como se só isso já não bastasse, ele ainda foi acusado de agredir sexualmente sete funcionárias. Além de agredir fisicamente uma prostituta. Mas, curiosamente, estas acusações foram retiradas tempos depois, após o inquérito policial concluir que todos os atos foram consensuais. Mas a cereja no bolo não é nem isso, mas sim a acusação de fraude eleitoral. Já que após uma minuciosa recontagem dos votos e auditoria nas cédulas, foi descoberto um grande número de cédulas com nomes de indianos, que, obviamente, não estão autorizados a votar por não serem americanos. Com todas essas controvérsias batendo a sua porta, o Nate Jones resolveu sair em uma viagem de férias, sendo descoberto tempos depois que ele estendeu a sua viagem para o país vizinho, o Canadá. E aqui se encerra a linha de história do governador Nate Jones, já que após a última missão no jogo, mais nenhum jornal é lançado. Mas é óbvio que o homem nunca deve ter retornado para a América, já que cedo ou tarde seria condenado pelos crimes e viveria o resto da vida na prisão, ou até pior, podendo ser condenado à forca. No final das contas, todas as acusações que o homem sofreu durante o jogo se provaram verdadeiras, desde as idosas no trem para Armadillo, questionando a sua moralidade e fortuna repentina, até o seu opositor político em Blackwater, que desde antes já acusava o homem de favorecer as empresas da sua família na posição de governador. O mais interessante de toda essa linha de história é que, apesar de ser muito complexa e cheia de detalhes interessantes, ela passou batido pela maioria dos jogadores, que muitas vezes jogam o Red Dead e poucos se atentam a ler os artigos de jornal. Eu mesmo não li na primeira vez que joguei o jogo, já que nem legendado ele era. Mas agora nós temos o port legendado para a Playstation 4 e 5, então é possível jogar o Red Dead 1 com imersão total, já que está totalmente legendado em português, incluindo os artigos de jornal. Então se tu quiser garantir o teu Red Dead 1 para a Playstation, dá uma passada lá na loja Friga Games. Além do port do Red Dead 1, tu ainda encontra o Red Dead 2 com um preço super baixo, já que tu pode usar o cupom RDR2 para ganhar um belo desconto de 35%. Mas as ofertas não se limitam apenas à franquia Red Dead, já que com o cupom Summer 2024, tu pode ganhar desconto em qualquer jogo da loja, incluindo os mais recentes lançamentos. E esse foi o vídeo de hoje pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se tu curtiu e quiser apoiar o canal, considera tornar-se um membro do canal do AEG, para concorrer ao próximo sorteio do dia 4 de fevereiro. Nele, dois membros irão concorrer a dois prêmios distintos, sendo um deles um Super Combo Red Dead 2 da Editora Europa para o primeiro sorteado, e uma cópia digital do Red Dead 2 Ultimate Edition da Friga Games para o segundo colocado. A partir de R$7,99 tu já pode participar. E antes de encerrar esse vídeo, eu vou te indicar o outro vídeo que eu postei essa semana, sobre o motivo do Edgar Ross ter traído o Joe Marston. Ele é complementar a este vídeo que tu acabou de assistir, já que a história de Edgar Ross e do governador Nate Jones se cruzam. Então pra assistir o vídeo, basta clicar no ícone que tá aparecendo aí na tela. Então um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!